Olá, é um prazer participar do Congresso Brasileiro de Ergonomia do ano de 2023, trazendo o tema Os Desafios da Inclusão sobre a Gestão Paradoxal e as Contribuições da Ergonomia nesse cenário. Esse estudo foi feito pelo meu colega Marcelo de Araújo Campos e por mim, Maíra Marcos Rodrigues. O objetivo desse estudo é analisar a prática das ações ergonômicas para a inclusão. Trata-se de um trabalho descritivo do tipo relato de experiência e foi feito em uma empresa de grande porte do setor de saúde. As perguntas centrais são, quanto é efetiva a implementação de políticas de estímulo à diversidade e equidade de inclusão dentro das organizações? E como a ergonomia da atividade pode contribuir para o sistema? A rigor, nas organizações, muito embora seja estimulado o envolvimento afetivo dos trabalhadores, na prática da gestão, predomina-se o paradoxo, a impessoalidade. Na gestão paradoxal, a gente observa discursos particularmente ambíguos, com ideais tecnicistas, visão e perspectiva de homogeneidade do cotidiano. Nas últimas décadas, a gente pode observar no comportamento das organizações, uma noção distorcida da ideia de competência, habilidade, conhecimento e aprendizado, sempre restrita aos iguais. Então, como que a ergonomia pode contribuir com a evolução do seu sistema? A transformação aponta na direção da criação de um alargamento da margem de manobra entre o modo operatório prescrito e a atividade real de trabalho. Isso significa um aumento no grau de autonomia e liberdade de sentir, pensar e agir. Como estudo de casos, nós analisamos a situação de trabalho de uma trabalhadora do setor de primeiro atendimento dessa empresa. Tratava-se de uma trabalhadora PCD, de 53 anos, com deficiência física de restrição de movimento relacionada a uma hemiparesia esquerda decorrente de um acidente vascular infectário. Como método, nós utilizamos a observação peteriódica, fizemos filmagens das tarefas e utilizamos o método indireto de autoconfrontação. A autoconfrontação consiste em submeter ao exame da própria trabalhadora, nesse caso em vídeos, de uma sequência do seu trabalho, solicitando a ela que expresse em palavras, ou seja, faça comentários ao ver aqueles vídeos, a sua própria atividade. Diante das análises que foram feitas, dentre os achados, foi observado que se tratava de uma trabalhadora-chave significativamente importante no processo, com um grande conhecimento tácito e uma capacidade enorme de retorno de experiência. Essas potencialidades explícitas na análise da atividade, todavia, eram recolhidas da companhia das regulações que eclodiam das barreiras encontradas por essa trabalhadora. Observou-se que havia para regular, para ressignificar as vivências nessa situação, era através da mobilização subjetiva. Um elemento identificado como recurso de mobilização subjetiva nessa situação foi o que a gente chama de jogo de cintura para lidar com o real do trabalho. A trabalhadora passava por argumentar, esperar, ter paciência, insistir, questionar, mudar a forma de agir e expor e negociar. A própria autoconfrontação foi usada como medida de desenvolvimento do trabalho e alargamento da margem de manobra. Mas é importante ressaltar que esse deve ser um processo em continuidade. Foram feitas ainda recomendações para alterações físicas na organização do trabalho. Todavia, devido a mudanças de gestão dentro dessa organização, elas não foram feitas em cumpre-quente. Convido a vocês a lerem o texto desse artigo na íntegra e agradeçam a atenção. Obrigada.